Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre dicas barra truques de beleza Hoje decidi mostrar-vos alguns dos meus truques e dicas de beleza favoritos São coisas que eu uso no meu dia a dia que são super fáceis de fazer e que se calhar já a maior parte das pessoas sabe e usa mas se eu puder ajudar em que seja uma pessoa com um truque novo já é a minha vitória, portanto eu decidi hoje compilar os meus 15 truques favoritos de beleza e portanto vou partilhá-los convosco, vamos começar Ora, o primeiro truque de beleza é para aquelas pessoas que têm dificuldades com o eyeliner eu já falei deste truque de beleza várias vezes, mas é para se conseguir uma asinha fininha e precisa basta pegar um bocadinho de fita cola, colar na ponta do olho, usar o eyeliner fazer a porcaria que se quiser e quando se tirar a fita cola o eyeliner vai estar preciso, ponto e agudo porque tudo o que estava mal feito vai ficar por cima da fita cola depois é só acabarmos a nossa eyeliner e aperfeiçoarmos as pontas e está um eyeliner super rápido, fácil de fazer e para quem não consegue fazer uma asinha é uma ajuda muito, muito boa o segundo truque é para quem tem uma cor favorita de batom que adora, mas gostava que fosse matte tens um batom lindo que adoras, mas o batom é super bonito e nunca fica matte o truque mais fácil de sempre é pegar um bocadinho de pó solto e aplicar por cima do batom aplicas o batom normalmente e depois pegas ou no Kleenex ou até com os dedos ou até com um pincel eu gosto de fazer com um disco de algodão porque posso aplicar logo imenso pó aplico bastante pó solto por cima do lábio ter cuidado para não aplicar muito dentro da boca mas podes aplicar à vontade uma grande, uma generosa quantidade sobre os lábios e depois é só tirar o excesso que for para fora da boca e o lábio fica completamente matte fica confortável e é a tua cor favorita mas agora em matte o terceiro truque é para quem está com os pincéis fora de casa, não os pode parar para lavar ou acabamos de fazer um smokey eye preto e queremos passar por uma cor nude queremos desinfetar os pincéis e limpa-los rapidamente uma maneira rápida de se fazer isso é pegar num bocadinho de álcool não é a maneira melhor para os pincéis mas é uma maneira muito rápida que podemos fazer on the go e não precisamos de um lavatório é pegar num bocadinho de álcool um bocadinho de papel higiênico ou Kleenex passar o álcool no pincel e no Kleenex e esfregar o Kleenex no papel até ser o excesso de sombra ou o que seja que esteja no pincel e o pincel não só fica limpo e pronto para usar outra cor como também fica desinfetado por causa do álcool o truque número 4 é muito muito simples para quem quer fixar as sobrancelhas acabaste de fazer as sobrancelhas mas não tens gel fixador a maneira mais fácil de sempre é pegar num escovilhão e num bocadinho de laca para o cabelo passar um bocadinho do spray da laca do cabelo no escovilhão e pentear as sobrancelhas a laca do cabelo vai ajudar a fixar as sobrancelhas tal como fixa o teu cabelo e o escovilhão penteias para o sítio o truque número 5 é para quem está sem desmaquilhante waterproof acabou desmaquilhante waterproof temos rima waterproof, montes de eyeliner e montes de sombra queremos tirar tudo e precisamos de um desmaquilhante bifásico ou uma coisa oleosa na verdade podemos utilizar azeite para isto eu não gosto muito porque fico com os olhos a cheirar de azeite e ficam super gordurosos mas é uma maneira muito rápida e eficaz de se tirar tudo o azeite como é muito oleoso e muito gordo acaba por desfazer tudo o que é coisa azotaprovo seja rima, seja eyeliner, seja sombra e não arde nos olhos portanto, on the go, em urgências o azeite dá perfeitamente para desmaquilhar o truque número 6 é para quem quer fazer um esfoliante eu, pessoalmente, acho que é muito, muito fácil fazer esfoliante e é escusado estar a gastar imenso dinheiro em inúmeros esfoliantes seja para o corpo ou seja para os lábios há uma maneira muito fácil de se fazer esfoliante que é usar uma combinação de mel com açúcar misturar até obter uma massa homogénea e gostosa e temos aí o nosso esfoliante perfeito o açúcar tem uns grãos que fazem aquele efeito abrasivo na pele portanto, fazem a esfoliação e o mel, como é muito rico e hidratante não deixa a pele agressiva e sensível acaba por deixar uma camada hidratante por cima da pele portanto, é um ótimo esfoliante tanto para lábios, é o que eu uso mais para os lábios, como para a pele e é muito, muito rápido de fazer e não gastamos muito dinheiro o truque número 7 é para aquelas pessoas que sempre que põem rímel têm tendência a deixar sujar à volta do olho ou batem com a escova do rímel em cima ou de lado, ou o que for e já está o olho feito não queremos estar a usar desmaquilhante porque vai borrar tudo, vai tirar a sombra, vai tirar tudo na verdade, não há este problema é uma coisa muito, muito fácil a única coisa que temos que deixar fazer é em vez de ir logo mexer assim que fazemos o erro deixar o rímel secar por completo façam os lábios entretanto ou façam a pele, ou façam as franceiras ou até façam o cabelo deixem o rímel secar por completo e ficar duro porque assim que o rímel ficar duro é só ir com o contonente e como o rímel já endureceu ele vai logo saltar e não vai sujar o resto não vai borrar, não vai espalhar por todo o lado porque já está seco, então ele vai só saltar o truque número 8 é para aquelas pessoas que têm os olhos como eu pequeninos ou que têm um ar muito cansado de manhã e querem sempre abrir um bocadinho mais o olho dar um aspecto mais acordado o truque na realidade é como todos nós sabemos que o lápis preto fecha o olho os lápis claros abrem o olho e eu pessoalmente gosto muito de usar o lápis branco que tende a ficar um bocadinho demais às vezes mas o lápis nudo da cor da pele fica fabuloso é só aplicar na linha de água inferior e vai dar logo um aspecto mais acordado ao olho há lápis nudos muito baratos tanto da Essence como da Rímel como há por todo o lado lápis nudos e brancos e é só aplicar na linha de água ficamos logo com um olhar mais aberto mais acordado e mais desperto e já que estamos numa de truques para aplicar lápis na linha de água tenho também um truque que eu gosto muito de utilizar que é tanto em mim como em outras pessoas se não queremos estar a mexer na cara ou já aplicámos o corretor ou até já fixámos e não queremos estar a pôr os dedos na nossa cara ou na cara de clientes há uma maneira muito fácil de mostrar a linha de água sem ter que pôr os dedos debaixo do olho podemos pegar um pincel preciso e com o pincel puxamos a linha de água ela vai logo aparecer o pincel faz de dedo puxar a linha de água podemos aplicar o lápis e é só soltar não tivemos que mexer na cara não tivemos que pousar o dedo e não tivemos que tocar absolutamente nada outro truque muito bom para quem como eu tenho o cabelo muito oleoso se porventura o vosso shampoo seco acabou e precisam mesmo de refrescar o cabelo não podem lavar o cabelo ou querem até deixar que o cabelo fique um dia a mais sem lavar um truque muito rápido para substituir o shampoo seco é usar o potato aplicamos um bocadinho o potato nas mãos e aplicamos no cabelo espalhamos muito bem para não ficar com aquele recíduo branco que até o shampoo seco tem tendência a ficar e depois de estar bem espalhado vai absorver o excesso da oleosidade e vai ficar logo com o aspecto mais refrescado e dá para safar um dia em que não haja shampoo seco o truque número 11 é para aqueles pós que nós deixamos que ir ao chão ou que se partem nos aviões e que são os nossos pós favoritos de sempre e não queremos deixá-los ir já truque muito fácil para isto é voltar a pôr o pó todo junto compactá-lo nunca vai ficar igual como é óbvio mas é muito fácil é só aplicar álcool nos bocadinhos de pó e tentar a machucar tudo junto seja com o cotonete seja com os dedos seja com uma colher tentar a machucar tudo para que fique junto o álcool vai fazer com que tudo ligue e a deixar secar até ficar outra vez todo compacto e duro não fica com o mesmo aspecto de antes como é óbvio mas dá para continuar a utilizar e fica tudo junto de uma maneira é que consigamos usar até ao fim o truque número 12 é para pessoas como eu que gostam de ter as sombras todas numa z-palette ou todas em filinha em palete numa palete só e não gostam de ter as sombras individuais como por exemplo as da MAC que ficam que têm embalagem individual e ocupam em menos espaço e temos que transportá-los de um lado para o outro de maneira mais fácil de sempre para quem não tem ainda nós agora já temos aí em Portugal as MACs com as sombras sem ser na embalagem singular já podemos comprar para pôr na palete mas para quem tem sombras antigas da MAC ainda como eu é muito fácil tirá-las da embalagem é só pegar num ferro de esticar o cabelo uma prancha deixar aquecer e pousar a sombra por cima primeiro tiramos claro a zona que se pode tirar portanto há uma zona na embalagem da sombra que tem uma ranhura e é só puxarmos se não conseguirmos com uma faca vai lá e fica só uma parte da sombra com um bocadinho de plástico da embalagem é só pousar essa parte em cima do ferro quente da prancha não deixar lá muito tempo senão vai colar a prancha deixar segundos e ir tirando deixar segundos e ir tirando até aquilo amolecer completamente mas não deixar colar a prancha atenção quando estiver mesmo mesmo vamos ver a parte de baixo a começar a enrugar porque é plástico para dentro e aí é só tirarmos a nossa sombra para fora temos a sombra individual depois é só pormos um e-mail e pormos em qualquer paleta que quisermos então uma sombra individual sem ser naquelas embalagens gigantescas que a MAC tem o truque número 13 é para aquelas pessoas que têm umas pestanas super difíceis de retirar há um truque bom para quem não tem por exemplo aqueles enroladores de pestanas que aquecem há uma maneira muito fácil para quem tem os enroladores de pestanas clássicos que são de mola é só aquecer um bocadinho no revirador de pestanas não deixar aquecer muito senão vamos queimar o olho e não é esse o objetivo deixar aquecer um bocadinho ou com o secador ou com o aquecedor ou com o que for deixar só morno e quando vamos revirar as pestanas reviramos com o revirador morno e vai fazer com que as pestanas fiquem reviradas para cima muito mais tempo é tal como o cabelo o truque número 14 é para quem tem dificuldade em fixar o corretor para quem principalmente como eu tem a zona debaixo dos olhos aliás toda a zona da cara toda a cara super oleosa para quem tem tendência a fazer aquelas ruguinhas e fazer as crease debaixo do olho uma maneira muito fácil de fixar o corretor é pegar numa beauty blender úmida pegar num pó solto seja qual for pó translúcido solto e com a beauty blender úmida pegar em pó aplicar na zona dos olhos deixar em excesso esta é aquela técnica que todos nós já conhecemos como chamada de baking mas na realidade ela resulta bem para durar muito tempo e fixa muito muito bem aplicamos uma quantidade generosa de pó solto translúcido por baixo do olho com a beauty blender úmida e deixamos durante algum tempo durante alguns minutos ou alguns segundos eu gosto de deixar aqui por 30 segundos deixamos ali a fixar e tiramos o excesso de pó e fica realmente bem bem fixo e não faz dobras não desvanece durante o dia inteiro é mesmo a técnica que dura mais tempo para fixar o corretor de baixo dos olhos e por fim o truque mais útil de todos e o truque que provavelmente a maior parte das pessoas já conhece mas é um truque que eu uso sempre sempre que aplico batom seja um batom nudo ou seja um batom escuro é principalmente para as pessoas que têm os lábios um bocadinho maiores aplicamos o batom normalmente e já vamos todos saber que seja qual for o batom vai acabar nos dentes de alguma forma um truque muito fácil para isto não acontecer é aplicar o dedo na boca eu sei não dá um bom ar mas pomos o dedo polegar que é o maior na boca e puxamos até que saia o excesso todo de batom no nosso polegar tudo o que estiver à volta do nosso polegar vai ser o excesso de batom que estava na zona interior dentro dos lábios e que provavelmente iria acabar para ir parar aos nossos dentes e portanto assim já temos um batom seguro já nos podemos rir à vontade e não há batom nos dentes que é aquele momento muito muito bom corte e pronto é este o vídeo espero que tenham gostado são estas as minhas 15 dicas assim que eu uso mais no dia a dia e que acho mais imprescindíveis provavelmente vocês já sabem a maior parte delas mas mesmo assim se eu puder ter ajudado nalguma já é uma vitória por favor partirem as vossas dicas favoritas nos comentários em baixo que é para todos aprendermos um bocadinho com os outros e espero que tenham gostado não se esqueçam de subscrever o canal e partilhar e até ao próximo vídeo e aí e aí e aí e aí